Em equipe que está ganhando, todo mundo quer jogar? Quem vive de gol então nem se fala. Todo atacante sonha em jogar numa equipe ofensiva que corre atrás do gol. E o professor Wagner vem mostrando isso ao longo do campeonato. A gente já conhece, acho que surpreende mais os adversários, né? Porque a gente vinha ganhando o jogo e as três substituições foram feitas por três atacantes. O time continuou com a mesma pegada, acho que todo mundo entende o que tem que ser feito. E é assim que a gente vai chegar em algum lugar. Kaique assumiu a vaga de titular no ataque do Atlético há duas rodadas. Está curtindo o momento, mas a posição dele pode estar ameaçada. Isso porque o goleador do time está de volta depois de mais de dois meses tratando uma lesão no tornozelo. Júnior Viçosa já treina normalmente há uma semana e está à disposição do treinador para o clássico com o Vila Nova. Wagner Lopes trabalhou muitas finalizações sem posicionar a equipe. Então não se sabe ainda se Viçosa irá começar jogando. Mais um ponto positivo para a nossa equipe, né? Que vinha atuando muito bem. O Viçosa é um jogador que tem muita qualidade, vinha atuando muito bem antes da sua contusão. Infelizmente acabou se machucando e ficou esse tempo todo parado, né? A gente sente pelo companheiro e acho que não existe essa individualidade, esse pensamento individual aqui no Atlético. A gente quer mais que ele volte e ajude a gente assim como todos estão fazendo. A outra boa notícia da semana foi a premiação de um milhão e meio de reais pelo acesso. Motivação extra que é sempre bem-vinda. Acho que qualquer combustível vindo de fora é super aceitável, né? A gente tenta pegar qualquer tipo de motivação para que nos deixe mais fortes. E uma premiação desse nível a gente não pode deixar de lado e tem que pensar nisso também como uma motivação. A gente tenta pegar qualquer tipo de motivação.